Deixa eu ver aqui o Hernandes. É, né? Graças a Deus consegui pegar bem nela. E essa bola, ela varia muito, acabou ganhando o goleiro, mas... É... Temos que melhorar pra conseguir a vitória no segundo tempo. Agora o São Paulo faz aqui desse lado e toma do outro lado, né Hernandes? É, a gente tem que ser um pouco mais consistente na trás, né? A gente sempre foi uma defesa muito boa e... Acabou dois gols de bola parada, não pode? Sempre tinha o mesmo erro, vamos ajeitar pra... Pra não estar sofrendo. A gente vê você fazendo de tudo, ataca, defende. Você tem se sentido sozinho? Falta alguém chamar a responsabilidade com você, Hernandes? Não, não, acho que a equipe tá buscando, tá tentando acertar. E cada um vai crescendo na partida e vai ajudando a equipe a melhor que pode. Mas se a gente não estiver mais junto, eu acho que a gente vai sair com a vitória.